Mas talvez a carta não seja tão mentirosa assim não, talvez ele só tenha dado sorte com esse filme assim, que muita gente teve muita boa vontade com esse filme né, porque foi um breve respiro na verdade esse filme, foi o primeiro filme que o Jeff Jones trabalhou do começo ao fim, como CEO da DC Filmes, a Mulher Maravilha tava assim como super-homem, como vários outros heróis da DC, tava pra ganhar um filme fazia muitos anos, mas nada saia do papel, a gente veio aí com super-homem né, com Batman, vários filmes e nada saia do papel, teve Liga da Justiça Mortal que filmou e nunca viu a luz do dia né, teve a greve dos roteiristas eu acho Aí veio Zack Snyder, Batman vs Superman, Gal Gadot e etc, etc, etc né, lembra daquele release divulgando todos os filmes? Lá tinha Mulher Maravilha entre Batman vs Superman e Liga da Justiça Parte 1, a princípio a diretora seria a Michelle McLaren, é da Fórmula 1? Não, que havia dirigido episódios do arquivo X, Breaking Bad, The Walking Dead, Game of Thrones e Western World, tipo ela era uma boa diretora, mas pra televisão, ela seria responsável por escrever o roteiro, mas a história seria baseada no argumento do Zack Snyder, que também seria o produtor desse filme, inclusive ele é, inclusive ele tem contribuições pra história desse filme também, mas isso foi em 2014, em 2014 a diretora saiu do projeto devido a diferenças criativas, em 2015 entra em cena Pat Jenkins que havia acabado de tretar com a Marvel e foi demitida da direção de Thor Mundo Sombrio, porra a menina tava na Marvel, ela sabia que tava sendo feita lá, vamos chamar ela pra cá, né, em 2016 o Jeff Jones assume como chefe da DC Filmes e o roteiro da Mulher Maravilha é reescrita após a chegada da Perin Jenks e do Jeff Jones, é escrito por Halen Heimberg e Jeff Jones No set do Mulher Maravilha, Kurt Kanemoto, vice-presidente de produção da Atlas Entertainment, que é uma das produtoras desse filme, foi questionado sobre o papel de Jeff Jones na produção desse filme Kademoto não hesitou em revelar o quão importante Jeff Jones realmente é para a Mulher Maravilha Jeff Jones é um dos nossos produtores executivos e claro, está escrevendo esse filme Ele tem sido uma parte incrível da equipe principal, junto com Chuck Roven e Deb Snyder e Zack Snyder, como produtores no núcleo da equipe Junto com John Berg, ele está trazendo todos os tesouros no baú da DC, apenas indo um pouco mais fundo do que nós É o que você pode acompanhar com ele, com Chuck, apenas em termos de envolvimento de Jeff Jones com toda a DC Enfim, Mulher Maravilha encerrou suas filmagens em 9 de maio de 2016 Em 1 de junho de 2017 o filme chega nos cinemas e é um sucesso de público crítica à bilheteria Se eu não me engano, não, esse filme não faz um bilhão É, ele fez 824 milhões de dólares É um filme bom, mas não bate um bilhão É, 820 milhões mundialmente, né? E teve 93% de aprovação no Rotten Tomatoes Dissipando toda a dúvida que parava sobre esse filme Ou seja, lembra que eu falei que o filme era uma confusão, mas talvez eles estivessem sorte? Depois que o filme estreou, a galera falou Ah, é, não era uma bagunça mesmo, né? Talvez que eles rumos fossem uma mentira Mas a DC ainda estava em xeque Isso porque em abril de 2016 as filmagens da Liga da Justiça começaram Mesma época em que Jeff Jones chegou como chefe da DC Filmes E ele chegou mandando em tudo e mudando tudo Dizendo que o filme da Liga da Justiça seria mais otimista e esperançoso Que essa história de adulto sobre o realista tinha ficado no passado E que os personagens da DC eram otimistas Em 14 de outubro o Jason Momoa confirma no seu Instagram Que as filmagens haviam terminado na Islândia Em 2017, no meio da pós-produção de Liga da Justiça Veio o ponto mais baixo dessa história toda E aqui a declaração do Jeff Jones que comprova que ele chegou pra mudar tudo, tá ligado? No passado, acho que o estúdio disse Os filmes da DC são sombrios e isso é o que se torna diferente Isso não poderia estar mais errado Até o Batman ter um pouco de esperança e otimismo nele Se ele não achasse que o amanhã poderia ser melhor, ele pararia E aqui eu tenho que concordar com o Jeff Jones Realmente não é ser adulto e sombrio que torna os filmes da DC diferentes Que torna os personagens da DC diferentes É a mitologia, é a aura por trás deles Eu vi alguém uma vez falando que os filmes da Marvel Os personagens da Marvel são pessoas que foram elevadas na categoria de deuses Enquanto que os da DC são deuses entre nós Gods Among Us, né? Mas tipo, deuses que vivem com as pessoas E é isso que torna diferentes São seres extraordinários, superpoderosos, mitológicos Verdadeiros heróis gregos Mas que se importam com a gente Estão aqui com a gente Entendeu? Acho que é mais por aí, tá ligado? Não é tão ser adulto e sombrio Mas um tom, não mais adulto e sombrio realista Mas mais maduro Cairia bem pra DC se diferenciar da Marvel A Marvel é muito pastelona Muito brincadeira Muito piadinha Muito family friend Põe um filme mais maduro na DC Pode pôr umas comédias Pode pôr, tá ligado? Piada Mas um filme mais maduro Diferenciaria da Marvel E é isso que falta Um frescor